Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Olha a distância que ela saiu de lá de trás para encaixar. 7.7 gigante. A Pamela passando a vela no final. Ela vai tentar o Big Spin Rocks lá do campo. Ela vai com o Alguerf inteiro virando o Spitz. Vamos, Pamela. Ela segurou. Ela segurou. Gravou, né? O que importa está na ponta, Pamela. Nossa, impressionante. Olha como ela encaixa. Nossa, sim. Pode chorar. Aos 22 anos se coloca na imortalidade do esporte brasileiro. A redenção está completa. Uma temporada de dor, superação. E campeã do mundo, Pamela, gozendo o Brasil. Brasil. Pode vibrar. Brasil. 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 Brasil.